Olá, meu nome é Rodrigo Ribeiro e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês uma forma super simples e eficaz de sofisticar a sonoridade dos acordes dominantes dentro de uma simples progressão de blues de 12 compassos. No caso eu vou pegar um blues aqui em Lá 7, Lá 7, Ré 7, Mi 7, vou considerar cada acorde como um acorde mixolídio e vou trabalhar com os acordes quartais relativos a cada modo. Então vamos lá, vai rolar aqui a base e eu vou trocar o acorde tradicional, que seria isso aqui, para o bloco, Ré 7, Mi 7, Ré 7, Lá 7, Então dá uma sonoridade bem interessante e uma forma diferente de enxergar os acordes. Se você quiser estudar a respeito do assunto, acabei de lançar um curso, é só entrar em contato inbox. Um forte abraço, valeu!